Olá vocês, tudo bem com vocês? Então tá bom então, bom, é, não sei o que agora entra uma pessoa, eu sei do que que é, mas beleza, bem, o seguinte vídeo de hoje é assim, ó, pra voltar o canal, agora vai voltar com tudo, porra, ficou umas 4 semanas sem gravar o vídeo, meu desculpa por que tá esse bagulho assim, beleza, tá meio que preto aqui em mim, é por causa que ali dentro tá uma chiadeira, uma chiadeira aqui, vocês não, tá indo só, mas beleza, espero que tá alguém me chamando, Mas beleza, então, minhas desculpas por isso, vou gravar um vídeo correndo que eu tenho que ir lá no bolicho, lá no meu pai, beleza, então vou gravar um vídeo correndo aqui, então é assim, eu já peço minhas desculpas aí por tá, tipo, 4 semanas sem postar vídeo, e que o bagulho tava embaçado, o viado, o bagulho tava embaçado, tava postando foto no Instagram, tava viajando, tava postando tweets, tava fazendo tudo assim, e o canal tava parado, eu falei, eu falei assim, porra, como é que eu tô, tô aqui com a do canal, por que que eu vou parar de postar, então, tá, por isso é que eu parei, entendeu, de postar vídeo, mas eu vou continuar agora com tudo, e me desculpa, já falei, né, por tá preto, então assim, então, é, segunda coisa, hein, é o do, Chegar a 90 é inscrito, moleque Ó, quando chegar A 100, ó Quando chegar a 100 Ó, fala bem baixinho Pra vocês quando eu chegar Quando eu chegar Se nós chegar, olha aqui Se nós chegar A 150 Inscritos 150 Inscritos Até Esse ano em abril Nossa, cara Fazer uma promessa muito louca Não vou fazer um desafio pra vocês De novo Se chegar A 150 Inscrito 150 inscrito Até o final de abril Agora de abril, final de dia 6 agora Até o dia 31 Eu platino o nego velho E ainda dou uma surpresa na minha mãe Beleza? Nossa, falei Caralho E o canal do Miguel Paiva Que é um amigo meu que fez um canal E tá na descrição, beleza? E ele fez um canal Lá tem massa Ele conseguiu Conseguiu 15 inscritos Em um dia, eu acho Conseguiu 15 inscritos em um dia Vé? Logo foda, mano Então, eu vou estar deixando na inscrição Beleza? Então, se você gostou Não esquece do like No vídeo que eu falei Vai ficar 4 semanas E se eu postar vídeo Beleza? E os culpos aí E eu também peço desculpas Por causa que Eu não fiz nada no Instagram Mentira Eu postei uma foto lá Botei louca lá também, né? Eu falei De vocês demores Eu postei uma foto lá Eu achei Deu 20 e poucas curtidas lá Beleza? Então, é isso Beleza? Então, bora partir para outro assunto Porto assunto É Nossa Eu não sei Então É o outro assunto aí É sobre Que vai ter uma reforma no canal Beleza? Então, é uma reforma muito louca E vai ser isso Mas quando eu digo uma reforma Eu digo uma reforma Eu vou Nossa, vocês não tem noção Eu vou reformar Todo esse canal Eu vou postar Acho que dois vídeos Portia, beleza? Começando pela semana que vem Beleza? Cala a boca Cadê ela Dei, merda? Então Então, é isso Beleza? Se você gostou do vídeo Não esquece o like Eu não vou deixar o canal dele Na inscrição É só você pesquisar Miguel Pai Vou até ver aí Eu vou estar deixando Só o nome na inscrição Beleza? Porque é muito fácil O primeiro canal Que eu achar Tem uma foto dele Assim Da minha sala Então, é isso Um beijo que eu Até a próxima Fui Tchau Falou Tchau 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 Tchau